Estou gravando, me diga como é ter que segurar a minha avó dentro de casa? Segurar não, tem que segurar, senão é fria. Ela já quis sair? Ah, mas como queria sair? E ela... Ela fica impaciente. Ela fica impaciente? Vixe, fica pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Te xinga, amor. Faz eu fazer tudinho, todas as coisas. Você não vai lá falando ontem? Cádia, posso ir aí amanhã? Vá, me responda, como é estar nessa quarentena? Horrível. Horrível, terrível. E por que a senhora escapou de casa? Pra vir aqui me visitar? Não sei, vou escapar mais. Ah, vai. Ah, vai, dona Ney. Não sei. Vou andar na rua. Até parece. O que você fica fazendo em casa? O que você fala em casa? Ah, eu só fico deitada. Parece que eu estou internada. Só como e durmo. Só como e durmo. Não faço mais nada. Olha, o Antônio faz o serviço inteirinho. Lava a roupa, faz comida, limpa a casa. E eu só sou como e durmo. Chega a três horas, a minha lanchinha. Lá vai o Tunica, lá vai baixo. De manhã, ele traz o cafezinho. Depois, ele traz o almoço. Depois, ele traz o cafezinho da tarde. Depois, ele traz a janta. Pronto, não faço mais nada. Você é o nenenzinho do Tunica. Ela está cuidando. Agora, eu saio na rua, fico tontinha. Parece que eu vivi uma garrafa de piso. Eu fui com ele, lá na lotérica. Ficou procurando o carro. Fiquei com o carro ali na minha frente. Eu não achava o carro. Fiquei brincando. Fiquei brincando. Fiquei uma doida. E ele, amor, o que foi? Olha o carro aqui. Eu, ai, meu Deus do céu. A avó está brincando doida. Acordo nove, quase dez horas da manhã. Você acha isso tarde? Vou dormir dez horas, dez e meia da noite, assistindo o filme. Nossa senhora, está podendo, adolescente. Está bom? Não, eu credo. Eu não valo essa vida, não. Eu não nasci para isso, não. Eu não nasci para ser dona de criança. É assim. Eu estou limpando a casa. Olha, tem a suja ali, olha. Vai, a mula. Vai, vai, limpa para mim. Acabou, agora eu vou comer. Acabou, pode ir.